A CIDADE NO BRASIL Onde você vai, A CIDADE NO BRASIL Não vai embora não, pô Tá bom, Corona. Bara tomar uma pinga Diz pra nós aí, quem é o maior poeta do Brasil? Raul Seixas Você não faz ideia Eu só queria tomar uma Porra, você não tá se vendo Calma, fica tranquilo Não, não fico não Tá tranquilo, tá tranquilo Onde que de início é técnico do que rapaz Técnico é meu ovo Companheiro, eu estou aqui pra falar Eu estou dignado com a série do Game of Thrones O que aconteceu com a Daenerys Simplesmente não é um spoiler Ela perdeu um dragão Vocês viram aquela manha que morreu de panela O caminhão passou e pá nela Você não vendeu todos os meus LED? Então acabei com os seus também Sua coleção de Xuxa já era Oi, quem tá falando aqui é o funcionário do São Paulo Eu vim dizer que o Diniz vai ficar até 2025 no São Paulo Diniz, tá louco? Diniz, que dinilha, pai Eu quero que esse maluco vagabundo saia fora agora do São Paulo E aí galera, só uma coisa Toca Raul Acredite no Capitão De Capitão, rapaz Bolsonaro, né mãe? Toma, galera Não, não, eu não posso mais comprar Eu tô sem dinheiro É uma edição limitada A gente precisa dela Mas eu não posso A gente tá falando de Plexaba A gente tá falando de Plexaba Que voce não é a vida Tenho Span accordo A gente tá falando de Plexaba A gente tá vendo Mindo de Plexaba E esse é assim Você vai terwatinha E Western Caralho chavão Que que o que tá fazendo? Eu tô falando para tudo Fala mano, beleza? Cara, show do sabá hoje Informação original, meu ar na batera Corre lá Pina Teus camelo é da hora Teu corpo velou Meu doce de coco Me deixa de louco Desgraça Faz um tempo Faz um tempo que eu tô te falando Eu não estudei Pra você não encostar na minha coleção Sua coleção já era Eu troquei tudo pelos CDs da Xuxa Você não percebeu ainda? Tu não é doido? É o seguinte, meu irmão Falou mal do rock'n'roll pra mim O bicho pega Vai que é vida Vai falar desgraça Ah, a pior merda Que o São Paulo Peixe Foi ter contratado Aquele Daniel Alves E Diniz, rapaz Diniz é técnico Fala aí pra mim Conseguiu comprar o ingresso Do Purple E o comprimento foi do Belo Que diabo de Belo, rapaz Que diabo de Belo Que diabo de Belo Que diabo de Belo